Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não. Faz assim, ó. Anota pra não esquecer. Anota GABES! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 47 da Fulvest 2021. Eu vou sair da frente, pausa, atenta sozinho e depois eu faço com você. Foi? Então, lê comigo. Antes, não esquece de deixar o seu like aqui, beleza? Então, vamos lá. Os smartphones modernos vêm equipados com um acelerômetro, dispositivo que mede acelerações a que o aparelho está submetido. O gráfico foi gerado a partir de dados extraídos por um aplicativo do acelerômetro de um smartphone, pendurado por um fio e colocado para oscilar sob a ação da gravidade. Gente, se ele está pendurado por um fio e colocado para oscilar, o que é isso? É um pêndulo, beleza? O gráfico mostra como os dados... Não. O gráfico mostra os dados de uma das componentes da aceleração, corrigidos por um valor de referência constante em função do tempo. Então, aqui a gente tem a aceleração em metros por segundo ao quadrado em função do tempo em segundos. E a gente tem aqui uma ondinha, está vendo? Tá bom? Com base nos dados do gráfico e considerando que o movimento do smartphone seja o de um pêndulo simples a ângulos pequenos, o comprimento do fio é de aproximadamente quanto? Tá, ele quer o comprimento do fio. Então, gente, quem está pensando em pêndulo, ele deu essa informação aqui que é muito valiosa. Quando ele fala a ângulos pequenos, ele está dizendo, pelo amor de Deus, use a formulinha do período do pêndulo. E isso daqui é o que torna essa questão complicada. Por quê? Ele não deu a fórmula. E é uma forma que você tem que decorar, beleza? Porque a dedução dela é um pouquinho complicada, você precisa fazer uma aproximação de tangente para seno, né? Ou de seno para tangente. Então, você vai ter que ter ela meio que de cor, tá bom? Então, a ferramenta necessária para resolver esse exercício é essa. O período do pêndulo é 2π vezes a raiz quadrada do comprimento do pêndulo dividido pelo campo gravitacional em que ele está inserido. Tudo bem? Tá, eu quero o L, eu quero o comprimento. Eu tenho a gravidade, está aqui, ó. Eu tenho o π, está aqui, ó. E eu posso descobrir o período no gráfico, beleza? Então, essa é a ideia. Eu vou olhar para esse gráfico, tentar descobrir o tzão. A hora que eu tiver o tzão, eu consigo achar o L, beleza? É só fazer algumas contas aqui. Então, antes de mais nada, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo para me ajudar a fortalecer o canal, se inscrever no canal, dá um peteleco no sininho, que é para não perder as próximas lives, beleza? Então, bora lá. Ah, qualquer dúvida, pode mandar aqui nos comentários que eu tiro para vocês. Se você não tiver dúvida, mas tiver uma solução diferente, ou só quiser mandar um recadinho, os comentários são de vocês, beleza? Fica à vontade, eu vou ler todos. Então, bora, gente. Olha só, o que é um período? Um período é, por exemplo, no gráfico, a distância entre dois pontos de máximo, beleza? Por exemplo, ou dois pontos de mínimo, tanto faz. Ou a distância entre isso aqui e isso aqui, até aqui deu um período, beleza? Tanto faz como que você vai selecionar o seu período. E eu vou selecionar entre este ponto de máximo e esse ponto de máximo. Esse ponto de máximo, esse primeiro, está mais ou menos aqui. Aproximadamente no 21, que é aqui embaixo. Vou escrever aqui, 21. O outro ponto de máximo está mais ou menos aqui. Vou colocar no meio desses três tracinhos. Está vendo que tem três tracinhos? Um, dois, três. Eu vou pôr no do meio. Beleza? É mais ou menos, entre 22 e 23, seria ali 22,5. Mais ou menos? Um pouquinho menos que 22,5, né? Então, aqui, 22,5. Um pouquinho menos. Eu vou deixar isso na minha mente, tá? Qual é o período? O período é a distância de tempo, é a medida de tempo, é a variação do tempo entre esse ponto e esse. E qual é a variação de tempo entre esse ponto e aquele? É do 21 até o 22,5, que dá 1,5. Então, só que, vamos lá, vamos com bastante cuidado, tá? O período é aproximadamente 1,5. Mas eu sei que ele é um pouquinho menor do que 1,5. 1,5 me parece um número bom para fazer conta, então eu vou usar 1,5 mesmo. Beleza? É só aplicar esse 1,5 aqui e começar a fazer conta. Só que eu vou fazer conta que nem matemático, porque matemático faz conta melhor que físico. Ao invés de escrever 1,5 igual a 2 vezes π vezes a raiz de L sobre G, não. Ao invés de escrever 1,5, eu vou escrever 3 sobre 2. Ao invés de escrever π, eu vou escrever 3. Tudo bem que 1,5 é 3 sobre 2? Ó, cortou aqui, ó. Já era. Olha que lindo. O que mais? Ao invés de escrever G, eu vou escrever 10. E como está tudo multiplicando... Opa, 10 em preto. E como está tudo multiplicando, eu já vou elevar todo mundo ao quadrado. Cada um dos termos ao quadrado. Esse meio que está aqui vai ficar ao quadrado. O 2 vai ficar ao quadrado. Essa raiz vai ficar ao quadrado. Com a intenção de cortar a raiz. Olha como a vida fica muito mais fácil e as contas ficam muito mais limpas se você faz que nem matemático. O que eu tenho aqui sobrando? Ó, eu tenho 1 quarto do lado esquerdo, 4 do lado direito, vezes L sobre 10. Então, ó, passa esse 4 para cá, vai dar 16. Passa esse 10 para cima, vai ficar 10 sobre 16. Esse daqui é o comprimento e ele está em metros, né? Está em metros. Beleza. Dá para simplificar aqui por 2. Aliás, deixa eu ver o que eu vou fazer. Gente, para fazer essa conta, eu posso fazer de duas maneiras. Uma delas é a Army Efetui, bonitinho, né? Mas você está até aqui. Você está no vídeo. Você veio até aqui. Você está me deixando o like. O mínimo que eu posso fazer é te retribuir com um presente. Então, eu vou te ensinar a fazer isso daqui que nem gente grande. Eu vou simplificar primeiro. Então, vai dar por 2. Vai dar 5 e vai dar 8. E eu vou enxergar esse 8. Olha que louco que eu vou fazer, gente. Como 2 vezes 2 vezes 2. Está legal? E aí, eu vou fazer essa conta, ao invés de fazer uma divisão, fazer uma multiplicação. Porque eu acho mais fácil fazer conta de vezes do que de dividir. Eu vou multiplicar aqui embaixo e em cima por 5. De novo. E de novo. Primeiro, por que eu posso fazer isso? Porque eu não estou mudando nada, né? Segundo, isso é 10. Isso é 10. Isso é 10. Essa conta é bem fácil. E aqui, talvez, você tenha de cor já, né? 5 vezes 5 é 25. 5 vezes 5 é 25. E se você memorizou o 25 ao quadrado, e existe uma chance de você ter memorizado, você sabe que isso daqui é 625. Só que está sobre 1.000. Então, a vírgula que estaria aqui, anda 3 casas. 1, 2, 3 casas. E aí, a gente tem o resultado 0,625. Mas, na verdade, vamos lembrar aqui. Olha as alternativas. 0,625 metros é a mesma coisa que 62,5 centímetros. Não tem essa alternativa. Mas, lembra que o valor certo era um pouquinho menor do que 1,5. Se o valor certo é um pouquinho menor do que 1,5, então a resposta é um pouquinho menor do que 62,5. A resposta um pouquinho menor que 62,5 mais próxima aqui é a alternativa C. E com ela, eu encerro esse vídeo. Um beijo e até a próxima questão.